O que a gente falou? Cara, você é a minha segunda, terceira opção, porque tá jogando fulano, ciclano, beltrano e tal. Cara, você trabalhou com o Tele, cara. E eu falei pra ele, eu falei pro seu Tele, cara, eu quero jogar, meu. Eu tô com 18, 19 anos, cara, eu preciso jogar. Então daí veio essa oportunidade de jogar no Santa Cruz, que era as finais da Série B. Que era pro Santa Cruz subir. E a gente quase subiu, cara. A gente perdeu, acho que foi pro América de Natal, no último jogo em casa, no Arruda, cara. Era ganhar o jogo. E a gente não subiu. Daí eu voltei e eu gostei de ter saído, cara. Pro Santa Cruz. Parece, né, você trocar o São Paulo pelo Santa Cruz, só que no São Paulo eu era a terceira opção. No Santa Cruz eu era o craque do time. Ou um dos craques, um dos caras que jogavam, um dos caras que... Não o craque, mas o cara que era sempre titular. Sim. E daí eu falei pro Tele, eu falei, ó, professor, cara, eu acho que tá na hora de eu ir embora, né? E daí teve uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto, numa quinta-feira, e o cara do Botafogo falou assim, ó, segunda-feira vem pra cá fazer exame médico que a gente fecha. Daí na sexta-feira o Clodoaldo, que era o diretor do Santos, me ligou e falou, ó, a gente quer que você venha pra cá. Tem um projeto novo, tem um cara aqui, um pirulão aqui, que eu acho que joga bem, o tal de Giovani. Eu acho que o teu jogo com o dele vai jogar. Tem o Narciso, tem Marcelo Passos, tem Galo, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Marcelo Passos, cara. Tem Macedo, tem Camando Caia, tem Robert. Daí eu comecei a ver os caras, eu falei, opa, esse time aí pode virar, cara. Dá jogo. E daí eu falei pro São Paulo, eu cheguei no São Paulo, cheguei no Tele, o Tele concordou, ele falou, olha, eu no teu lugar talvez faria a mesma coisa também, porque lá você vai ter mais chances de jogar do que aqui. E daí eu fui pro Santos e, puta, eu acho que foi uma decisão acertada naquele momento, né, cara? Porque daí eu fui pro Santos e daí minha carreira decolou de vez, né? Ficou alguma rusga com o Tele? Por que que eu tô falando isso? O Tele sempre foi um cara muito transparente, mas eu sei que pra um jogador, cara, a gente conversa com muito boleirão, né, com o ex-jogador também, o cara fica assim, pô, talvez no São Paulo minha carreira teria ido ainda mais do que foi. E o Tele Santana, como eu falei, cara, pô, você trabalhou com o Tele, cara, isso é muito grande. Porque hoje a gente vê a história do Tele, as pessoas que contam histórias do Tele também, eu não sei nem a sua opinião, mas conhecendo como é que tá o futebol de hoje, não sei se o Tele também duraria muito, porque essa relação jogador e técnico, você pode falar com propriedade com as duas, porque você já foi treinador e pode voltar a ser, como jogador também, cara, é uma linha muito tênue que mudou de uns anos pra cá, cara. E o Tele é o Tele, né, Jameli? O Tele, ó, pra responder a tua primeira pergunta, não tem rusga nenhuma, ao contrário, cara, porque ele foi super transparente comigo, ele falou, olha, eu no teu lugar faria isso também, cara. Porque aqui você tá vendo, você vai jogar um jogo, a gente gosta de você, você vai estar sempre com a gente, você vai melhorar o teu contrato, quando renovar o contrato vai melhorar, porque eu quero que você fique no time e tal. Mas, meu, eu tô vendo que a tua carreira pode ficar tapada aqui, você não vai ter muita projeção, por enquanto, né? Daqui a pouco vai vender um ou dois jogadores, os caras vão sair, você vai ter chance, mas você pode ficar seis meses jogando um jogo, ficando no banco e tal. Então, ao contrário, cara, eu tiro o chapéu pro Tele porque ele foi muito claro comigo e falou as coisas que, às vezes, né, que nem você falou, tem muito cara mimadinho, que pode ficar, mas ele foi limpo, né, ele foi claro, ele não teve nenhum problema. Ele era diferente mesmo? É, e eu vou entrar na segunda parte do que você falou, cara. O Tele hoje ia durar muito, porque ele ia ser do jeito que ele era e os caras iam respeitar ele, que nem respeitava, cara. Naquela época também tinha esse negócio de derrubar o treinador, ele fazer ondinha, no vestiário também tinha, cara. Pô, e tinha mais, porque imagina se o Raí, o Zete, o Ronaldão, o Cerezo se juntam e querem derrubar o Tele. Só que, meu, tinha um respeito, né, cara. Ele não impunha o negócio. Pelo exemplo dele, pela carreira e pelas atitudes dele, todo mundo respeitava ele, cara. Então, eu tenho certeza que se o Tele fosse técnico hoje, ele seria um baita técnico como ele foi. E vou falar, cara, bobear seria mais. Porque ele ia ser diferente dos outros, ele ia conseguir... Porque o Tele, cara, ele não foi o meu melhor treinador na parte tática, na parte de organizar um time e tal. Ele era muito bom nisso. Mas ele foi o melhor gestor de pessoas e de grupo que eu tive na minha vida, cara. E que tá tão na moda hoje, né, de falar, o gestor de crise, o gestor de pessoas, o grupo, não sei o quê. Cara, ele era... Eu trabalho com coaching, eu faço coaching com atleta e com treinador também hoje, é uma das coisas que eu faço. O Tele era um coaching, cara. Naquela época, ele não sabia que era coaching, não tinha nem esse termo e tal. Mas ele fazia coisas, ele usava ferramentas que a gente usa hoje no coaching lá em 80 e pouco, cara. Então, ele é demais, cara. Ele, ó... O Tele foi meu treinador, o Muricy foi meu treinador, o Zagallo foi meu treinador. Na Espanha, eu tive o Juan Manuel Lílio. O Lílio hoje, ele é auxiliar do Guardiola, no Manchester. Quando você vê uma entrevista do Guardiola, o Guardiola fala, quem é meu professor, quem é meu tutor, a minha inspiração, ele fala desse Lílio. Esse cara foi o cara que não ensinou, né, o Guardiola. Mas onde que o Guardiola bebeu, né, de tudo que ele pensa de modelo de jogo, de maneira de treinamento. Se você quiser ficar ligado aqui, toda segunda-feira, 10 horas da noite, você entra aqui no De Lavada Podcast. Se inscreve também lá no nosso outro canal, em De Lavada Podcast Cortes. De Lavada Cortes, você já acha tudo de melhor da nossa programação de segunda-feira, durante toda a semana.